Do Rio para Londres, os casos de coronavírus disparam na França e no Reino Unido. E agora há uma decisão de restringir viagens ao país vizinho. Reportagem do nosso correspondente, Ulisses Neto. Aqui em Londres, a semana termina com tempo nublado, garoa fina que vai e volta e termômetros marcando 20 graus em Westminster. O governo britânico decidiu restringir as viagens para a França depois do aumento expressivo dos casos de coronavírus nos últimos dias. A partir de amanhã, quem viajar para o país vizinho vai ter que enfrentar uma quarentena rígida de 14 dias. A notícia que já vinha sendo discutida por aqui há vários dias vai afetar bastante a indústria do turismo. Cerca de 160 mil britânicos estão neste momento no outro lado do Canal da Mancha. Os trens do Eurostar desta sexta-feira já estão praticamente todos lotados. O site da empresa enfrenta, inclusive, dificuldades de acesso por causa do volume de pessoas buscando passagens de volta. A França é o segundo país mais procurado pelos britânicos, atrás apenas da Espanha, que também está com restrições de viagens. Também foram incluídos na lista de países com restrições Holanda, Mônaco, Malta, Turks and Caicos e Aruba. O governo britânico está monitorando a evolução dos casos de coronavírus ao redor do mundo e essa lista tem sido revista constantemente. A França registrou mais de 2.500 novos casos de coronavírus somente ontem, na maior alta diária desde o fim da quarentena em maio. Apesar disso, o governo de Paris não recebeu bem essa notícia aqui do Reino Unido e prometeu adotar medidas recíprocas. Por aqui, os casos de covid-19 ainda não aumentaram no mesmo ritmo registrado no continente. E o governo decidiu seguir adiante com o relaxamento da quarentena, que está sendo feito aos poucos. A partir deste final de semana, teatros e casas de espetáculos também podem reabrir as portas e respeitando, é claro, as medidas de distanciamento social. As festas de casamento, que estão proibidas desde o início da pandemia, também voltam a ser liberadas. Mas terão que respeitar o limite máximo de 30 convidados sentados. Por fim, o gabinete de Boris Johnson também aumentou bastante a multa para quem não utilizar máscaras aqui na Grã-Bretanha repetidas vezes. A cobrança agora pode chegar até 3.200 libras ou o equivalente a quase 22.500 reais.